Observatório Nacional, 18 horas, 31 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 32 minutos, 0 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 32 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 32 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 32 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 32 minutos. O mundo, 18 horas, 32 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. O mundo, 18 horas, 32 minutos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL